Um armazém pega fogo no Valongo, em Santos. No local havia um carro alegórico de uma escola de samba, a escola de samba X9. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. Comerciantes reclamam da falta de segurança no bairro. A Beatriz Butiano conta pra gente. O incêndio foi controlado rapidamente pelo corpo de bombeiros. A ocorrência foi neste armazém, que está desativado na rua São Bento, no bairro do Valongo. O dono do local emprestou espaço pra escola de samba X9, que ainda guardava aqui um carro alegórico. O material inflamável facilitou a propagação do fogo. O pessoal que toma conta aqui do galpão, onde tem esse material de carnaval, já estavam contendo o incêndio com extintor. Mas o resto das chamas nós conseguimos conter, eliminar e já está tudo ok. O local já está em segurança. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. Isso porque o local já foi invadido algumas vezes. Eu estou aqui do lado de fora do armazém, onde foi feito um buraco na parede. O imóvel dá para os fundos de um outro armazém que está abandonado e que hoje cedo era utilizado por jovens para o consumo de drogas. Segundo o presidente da X9, os furtos são comuns na rua. A escola está há dois anos no bairro e sobram reclamações. Esses moradores de rua que vêm querer tomar conta de carro, aqui na São Bento, na rua lateral ali, muita dor de cabeça, furto de veículo, quebram os parabrisas dos veículos para poderem furtarem. A segurança aqui é precária, muito precária. Aqui na rua onde ocorreu o incêndio, existem vários bares e restaurantes que abriram nos últimos anos. A Urbana é uma das comerciantes aqui do bairro, né? E ela fecha, inclusive, o restaurante às 5 horas da tarde por causa da segurança. Por causa da segurança. Não há como ficar até mais tarde porque ficamos sozinhos. Eu abro às 5 da manhã sem ninguém aqui. Estamos à mercê dos moradores de rua, sempre com problemas de arrombamento. A semana passada foi preso um aqui, que foi pego em flagrante. Dois dias depois ele estava solto, tentando roubar de novo. Isso é direto aqui. O teu restaurante já foi furtado alguma vez? Já teve tentativa de arrombamento, várias vezes. Muita gente abriu comércio aqui, né? Ficou uma rua bonita, né? Mas falta essa segurança. Ficou, mas não há um incentivo. Não há incentivo porque a gente está se sentindo abandonado, sozinho.